E hoje pela manhã a Avenida Amadeu Barbosa estava vazia, apenas as equipes de limpeza se desdobravam para deixar tudo organizado e limpo para receber os foliões da última noite de festa. A repórter Paula Amanda tem os detalhes. Paula. Edivaldo, e depois que acaba a festa, depois que acaba a folia, que os foliões saem aqui da Avenida Amadeu Barbosa, o trabalho fica por conta das equipes da Censur, que estão aqui, agora do lado de fora do espaço, de onde acontece realmente a festa de carnaval, que é esse espaço onde ficam os vendedores ambulantes, mesmo aqueles que não estão participando da festa lá dentro, que estão nos arredores. E eles estão aqui desde as primeiras horas do dia, limpando toda essa bagunça, organizando, porque logo mais à noite tem mais um dia de festa, tem que estar tudo bem limpinho, bem organizado, para recepcionar aí as famílias acrianas que estão vindo brincar o carnaval aqui na Avenida Amadeu Barbosa. A gente também nota, agora já nem tanto, que algumas pessoas também já passaram pelas barracas, recolhendo o que ficou da festa de ontem, já deixando organizado para logo mais à tarde vir e reiniciar o trabalho. A gente vai tentar conversar agora com o pessoal aqui da Censur, que está limpando aqui desde cedo. Todos os dias é esse trabalho intenso de vocês aqui? É, geralmente é muito lixo, ontem deu bastante lixo, mas hoje deu mais pouco lixo, mas a gente está trabalhando já, terminando a limpeza já. Hoje é o último dia, amanhã vocês estão aqui mais uma vez, porque hoje promete também, né? Sendo o último dia do carnaval. É, sempre o último dia o pessoal vem arrojado, né? A gente está aqui para fazer o serviço direito, tranquilamente. Quantas horas em média vocês ficam aqui com essas equipes, aqui nessa região do carnaval, só fazendo esse serviço de limpeza? É o dia todo que nós ficamos, dá limpeza o dia todinho. Somente aqui no espaço do carnaval leva o dia inteiro? Não, não, é dividido, né? Muita gente vai para outros cantos, é dividido o pessoal. Ok, muito obrigada. Então é isso, Edvaldo. As equipes da Censur estão aqui, vão ficar ao longo do dia realizando essa limpeza e organizando, porque hoje é o último dia de carnaval e como ele falou, promete. Paula Amanda, da Avenida Amadeu Barbosa, para o Gazeta Alerta.